Salve rapaziada, passando aqui no início do vídeo só pra falar pra vocês que essa partida foi gravada em Office 30 E pra quem já é inscrito antigo no canal vai lembrar aí das partidas que eu fazia antes só gravando pro canal 100% focado só na partida, sem falar nada e só jogando Então literalmente essa partida é assim e espero que vocês gostem da mesma forma E é isso, tamo junto, é nóis, fiquem com o vídeo É claro que ganhamos uma canada Nós vencemos Ataque você não Corre todo mundo pro pé Fumaça nele A bomba está na vez Ganhamos Aí eu escolho Sofrendo com o vídeo Com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o BoostFS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Granada, eu escolho você Granada, eu escolho você Fumaça Vai deixar a bomba largada? Tá difícil Ih, vai deixar a bomba largada? Foi um sucesso Lança nele Tá bom, já tem Granada Fumaça 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 Ganada! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. 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 Acesse. 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 Acesse.